E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do nosso querido Super Mario World, jogando diretamente do console e fazendo 100%. Eu nunca fiz 100% nesse jogo, no final vai ser foda por causa do mundo especial que eu vou me cagar, mas até agora tá muito gostoso, tá? 48% aqui já, hoje vamos fazer a floresta da ilusão. Cada fase aqui tem uma saída secreta, tá? Tô gravando esse vídeo mais cedo, é o quê? 7 e meia da manhã, geralmente eu gravo de tarde. Então, me perdoe se eu estiver com cara de som, tô mandando aqui um chazinho pra dor de garganta, que minha garganta também não tá muito boa esse tempo. Fica seco, fica frio, fica frio, fica seco, demônio. Casa fantasma que a gente passou, vamos fazer a fase da água aqui, só que eu não lembro muito bem onde é que tá o macete. Começando com o Mario pequeno, aquelas 5 vidas miseráveis, né? Pessoal, eu tô gravando mais cedo porque hoje eu vou gravar vídeos por dois roqueiros com o Rodrigo, da Bad Vibe Memes. Pra quem não sabe, ainda não sabe, né? O Dois Roqueiros é um canal que eu fiz com o Rodrigo, é só você procurar dois roqueiros, tudo junto, tá? Ou ir lá no meu Insta que tem lá também, eu sempre posto. E aí são listas de curiosidades de rock, já tem 3 vídeos, vai sair mais um hoje, e aí ele vai vir pra nós gravar, pra postar dois por semana aqui. Porque só tava um por semana de teste. Então, convido vocês. Também tem o Desafios do Guzang, que é o meu segundo canal, só que nem só meu pessoal. Em que eu faço vídeos mais autorais, né? Que nem eu fazia antigamente, que eu mesmo faço tudo, coloco a mão na massa. Então tá lá, Desafios do Guzang e o Dois Roqueiros. Canal novo não falta aí pra vocês enjoarem de mim. Tá, vai, mano! Vocês não enjoam eu ser burro mesmo, né? Pelo amor de Deus. Morri, 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 é morte. Tá, a saída secreta dessa fase, eu lembro que é pra baixo e na esquerda. Ah, eu vou morrer. Meu Deus! Que isso? Não, não, é um sinal que é pra eu ficar vivo, né? Aconteceram dois milagres seguidos. Não vou nem pegar aí, tem nada. Já tô desesperado, pra falar a verdade. Odeio ficar com o Mário pequeno, me dá uma aflição. Acho que é aqui embaixo, ó. Pega essa merda. Aê, beleza. Porque se você passar pelo caminho normal, acho que não acontece nada. Não sei se ele pega o caminho à toa, mas enfim. Ou, falei bosta. Eu acho que se fizer pelo caminho normal, abre embaixo. Aqui, abri o botão azul. Como sempre, sei o que eu falo demais, né? Bom, não vou me dar... Galera, não vou nem me dar o trabalho aqui de entender esse puzzle, pra pegar umas moedinhas, que depois que eu salvar, vou reiniciar o videogame e vai voltar com cinco vidas, então. Caguei, vamos lá. Agora temos os botões azuis aí, pra ajudar a nós. Pinto! Tá, eu fiquei agoniado que não abriu a fase ali. Eu acho que eu vou fazer ela normal. Aí eu acho que libera o caminho de baixo. Será? Vamos fazer antes aqui, pra não ficar repetindo a mesma fase chata. Qual que é essa aqui? Hum, aqui, se eu tivesse com a pena... A pena deixa essa fase muito fácil, velho. Tá, se eu morrer, eu faço isso, então. Cacetão. Cara, às vezes parece que eu aperto o botão e não funciona. Deve ser os dedos mole, não é possível. Eu vou tentar mais uma vez assim, senão eu vou lá buscar a pena e caralho a quatro, pra não ficar morrendo. Não, mas aqui tá sacanagem também essa fase aqui. Sem a pena é brutal. Mas vai ser ladrão. Pena. Boa. Tá, vou tentar pegar voo, então. Só tem que ter espaço, né? Meu Deus! Não, velho, mas é tonto. Vai, vou sair daqui. Mas aonde que é a saída secreta dessa fase? Acho que é num cano. Que cano? Quebrou o cano. É aqui, não é? Acertou, miserável. Jogar a chave no buraco ali, só desoa. Já acontece? Às vezes engole o cuioche também. Bosque da ilusão, fase secreta. Qual que não é secreto aqui, cacete? Vamos na fase da água, ok? Que eu fiquei encanado, vou passar ela normalmente. Vamos lá. Tem que ir pra academia já, já, galera. Tô na correria hoje meio brutal. Tá sempre bom jogar o Mara. Eu tô editando também o próximo lá pro Desafios do Guzang. Quero postar, acho que, até sábado. É um vídeo que eu fiz no computador velho. Um desafio pra ver até onde que o PC aguentaria. Emulando. Até qual videogame ele consegue emular? Bem. Antigamente, uns dois anos atrás, eu fiz já um vídeo meio que... Fazendo isso, tá? Mas quem assistiu não conta. Porque a maioria não viu. Vai ver nesse canal novo. Sabe até onde vai. Ah, mano, eu mereço também levar tapa na cara, velho. Não é possível. É que, mano, fase da água aqui tem que ter muita paciência. Eu sou uma cara... Vocês nem percebem que eu sou ansioso, né? Imagina. Só um pouco. Eu acho que ele precisava se abaixar ali, mas pra garantir, né? Tilápia dos Inferno, mano. Tainha, vinho. Me perdoe, não tá pegando os itens, mas... Quando a fase do capeta assim, velho... Não dá, não. Engraçado, do nada, o sapo debaixo da água ali se afogando, velho. Ele tava o tempo inteiro ali, esqueceu que não respirava. Coisa de japonês sádico isso aí. É isso aí. Agora meu toque tá melhor. Porque a cara não tinha aberto o caminho e tava ficando maluco. Qual que é essa fase aqui? Essa fase é massa, tem o Yoshi, né? Mas deve ter um aqui pra frente. É meio que fase pra jogar com o Yoshi, velho. Por causa da sintopéia que tem. Oi, Yoshi. Ai, quase morri. Tonto. Essa fase, eu acho que é num cano a saída secreta, né? Não lembro, na verdade. Faltou a pena. Incrível que é uma pena... Muda a gameplay desse jogo. Ô, meu filho. Se eu ver que começa a desandar as vidas, eu vou lá pegar o Yoshi e a pena dele. Isso aí é feito propositalmente pra matar os imbecil que nem eu. Não é possível. Mais uma vez, senão eu vou lá farmar os bagulhos. Pra não me lascar. Vai. Mas eu vou conseguir. Não é possível. 10 anos de curso. 20 anos de curso. 25 anos de curso. Olha fora. Esse bicho aqui, ele é... Difícil, velho. Intimidador. Me cagando de medo de pixels? Sim. E se eu jogo isso aqui fora, velho? Como é que eu subo? Ele respawna? Não. Essa bolha é feita pra ter matalha naquele pulo. O bagulho é safado. Cara, tem um cano pra entrar aqui, velho. Tenho com a certeza. Não lembro de tudo. Quase. Acho que é pra cá. Tô curioso pra ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem nada. Só moeda, velho. Então vai, vambora. Puta que pariu. Acho que é aqui. Boa. Isso mesmo. Deu certo. No final de contas, perdemos nosso melhor amigo, mas deu certo. Sacrifícios que temos que fazer. Tá, eu acho que tem mais um... Olha o Castelo 5 aí. Good, 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 good. Mas antes, vamos ali, ó. Eu acho que tem mais uma coisa ali. Acho não. Tem, eu nem fiz aquela fase. Será que tem mais uma ali em cima? Essa é a sensação aqui. E aí Ops, tem sim, né Porque a fase Toda fase tem a saída secreta Que você pode fazer e já indo pra frente Ou você pode fazer a normal só pra meio que Abrir o mapa e completar ele, né Que é o que nós quer fazer, então nós vai ter que Só passar aquela outra fase de volta ali que nós passamos antes Essa aqui, cara Eu não sei se tem saída secreta, velho Talvez não Dei certeza Olha os blocos azuis ali Que a gente liberou, lembra? Ah Se fosse uma pena, tava melhor, né Tudo bem Nosso bagulho atrás é rápido pra caramba, senão Chega a dar uma epilepsia Ah, eu podia ter ficado em cima Daí eu pegava aquelas vidas ali, velho Ai, mano Nunca lembro disso Mas eu ganhei as vidas Fez barulho de ver o pe... Ganha as vidas? Que? Beleza Ó, a fase anterior ali que eu falei pra vocês Que tem mais uma saída E aqui é um castelo secreto Pode crer Eu acho que tem um caminho que liga daqui Pra aquele começo ali Pra direita Ou não Passar então isso aqui de forma normal Na verdade Tinha que pegar a pena mesmo, velho Você é melhor Consegui pegar aqui, beleza Boa Deixa eu tentar... Ah, mano Mas meu Deus do céu Eu não tenho sossego, velho Vai, mata de uma vez Que essa fase aqui é um caralho, velho Nossa, mano Me dá um desgosto Cara, eu tô tentando lembrar Como é que faz pra abrir esse caminho Que eu tenho certeza que dá pra abrir aqui Torar no meio da floresta, velho Como é que faz, caralho Vamos lá Com o Yoshi agora Se perder já mete a peninha aqui Sai voando igual Não tem crise, não Vai sim Jogar pelado desse jogo aqui é foda, velho Se não é verdade, boa Beleza Beleza Tô curioso aqui pra saber qual que vai abrir O caminho E aí eu vou descobrir aquela dúvida ali embaixo Que tá me corroendo a cabeça Vamos ver Ah, era isso Não, mas falta alguma coisa Falta Falta um pedaço aqui embaixo Não falta? É É só passar normal essa fase Porque eu só passei Ela com chave É isso, velho Tô circulando É que eu não lembrava Que toda fase tem duas saídas Achei que só secreta E na maioria já resolvia Resolve se você quiser ir rápido Mas daí não vai completar lá O que nós queremos fazer Que a emoção da vez é essa, na verdade Tá achando barato Completar tudo assim Nossa Quase matei o Yoshi Porque eu achei que ia precisar matar ele Você viu como a gente larga a mão Do nosso amigo à toa Ah, tá aí, país Não use seus amigos Isso é feito Use seus inimigos Não, tô brincando Ó Vamos ver se vai completar Se completou ali A floresta da ilusão Tá mais do que completa Estourada E quando estourar Eu tenho que ir pra academia Mas o vídeo ainda tá muito curto Então eu vou Vou malhar Vou voltar E vou continuar Eu quero fazer ainda O castelo opcional E o castelo 5 Só de raiva Tá Até vou deixar o vídeo O game ligado Porque ele nem pediu pra salvar Nada Ia falar besteira Eu tava viajando Tá Então eu já volto Pra vocês Não vai fazer diferença alguma Voltei pessoal Malhadinho Tudo certo Então Vamos fazer aqui O castelo opcional E depois o castelo 5 Ou o 5 Depois o opcional Porque geralmente os opcionais Eles são mais difíceis São mais desafiantes Nem lembro como é Que é esse castelo aqui Hum É Um castelo Que tem a fase Que corre É uma desgraça hein velho Nossa Me matei Os bloquinhos aqui Ajudou nós Nós ativamos Ok Por enquanto Ok até Nossa Lembrei velho Esse aqui é aquele castelo Que a serra vem bem louca É o castelo das serras Nossa Me matei Meu Deus Nossa Que susto Do nada Uma outra ali Tá Hoje não Seus vagabundos Ah Hoje sim Desculpa Eu não sei Qual que vem por cima Qual que vem por baixo O que que tem ali Pena Me dê Não Ah Calma Precisou perder Estrela opcional Bom 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 Babei tudo aqui Meu chapéu Tá Ah Aqui dá numa outra Visão da estrela Vamos ver Massa Floresta da ilusão Também completa Dá uma agonia Dá uma agonia Não tem uma fase ali no meio Crash Teste de ansiedade Testes de ansiedade Se eu cair no espinho Se eu cair no espinho embaixo Eu tento Bosta Não lembrava que acontecia isso Ai meu Deus Meu Deus Que susto Meu Deus do céu Que susto Não Velho Maldito Yoshi cagão Também não entra Pra me ajudar junto Vacilão Acho que é melhor Lá pegar a pena Se eu ficar morrendo Ai mano Esse castelo é osso Tem que ficar repetindo Tudo de novo É um porre Não É pequeno Tem que ir lá pegar Tô com vontade de me matar E lá pegar o Yoshi Aliás Pena né Você perca de tempo Mas vamos lá Eu vou ser burro Eu vou insistir mais uma vez Não Beleza Vai cagar no mato Então capeta Tem que dar um rolê Pra ir lá Buscar o negócio É um saco Lá no começo do mapa Se tivesse no emulador Era só apertar o tab E é rapidinho Agora tem que ir Véi Será que dá pra passar voando Essa parte Não vou nem tentar Porque eu não tô vindo De lá Tem que pegar de novo Demora Vai lá Aquela parte do mapa Farmar Deve ter um jeito melhor De farmar pena Ou não Em alguma fase Mas enfim Vou passar agora Nesse caso O castelo principal Ficou mais difícil Do que o opcional No outro caso A fase do castelo na água É um castelo na água Opcional Difícil pra Joshua E o castelo principal Era fácil Quatro Logo 3 Cuidar com o espinho Lá Dessa vez É o espinho Que tem uma cor Meio podre Ali Tá vendo Ele é um amarelado Meio estragado Tá velho Mesmo Beleza Meu Deus Meu Deus Galera Isso aqui é foda Tá Meu Deus Meu Deus Boa O chefe O chefe deve Esses chefes Geralmente são facinhos Chefe baseado no Mario 3 No Mario 3 Que tinha um chefe Bem assim Bem parecido Só uma areninha Só que geralmente Eles são bem tontos Não tem nada De difícil Esse que ele fecha O cenário Ele vai fechando Mas mesmo assim Tipo Bagulho besta O chefe desse jogo Poderia ser mais difícil Mas Mario geralmente Esses chefes são fáceis Comparado a algumas fases Fechou galera Muito obrigado A todo mundo Que viu a gameplay Hoje aí Rendeu legal Beleza Muito obrigado A todo mundo Já já Vou gravar mais vídeos Pros dois roqueiros O Rodrigo tá chegando E é nóis Fiquei com o finalzinho Vamos ver A pronta dessa vez No castelo Falhou explosivo Tamo junto galera Valeu E é nóis Tchido E é nóis Tchido Tchido Música Ano Tchido Onde 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 Tchido Tchido Obrigado.